...ando meu AK Solta o som aí bro Aquele pontinho lá Ih, hã? Qual foi, xara? Para o porquê, DJ? Solta o som aí bro Aquele pontinho lá Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Batendo a bunda no sol Batendo a bunda no sol Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Batendo a bunda no sol Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Aquele pontinho lá Ih, hã? Qual foi, xara? Para o porquê, DJ? Solta o som aí bro Aquele pontinho lá Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol 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 Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Estrevece quando ela desce Batendo a bunda no sol Batendo a bunda no sol Batendo a bunda no sol Batendo a bunda no sol